Ó, temos aí, o sexto melhor time do mundo contra o décimo melhor time do mundo, estamos sobrevoando a Mirage, nossa, o jogo do dia, meus amigos, tá aí, não esquece de falar o tempo, depois de começar o tempo, vamos, FURIA e OUTSIDERS, a FURIA vem de arte, Yuri drop, safe to safe, ele, CASSERATO, VOLVOU, BORA SAFE, QUE BELEZA, QUE BELEZA, QUE ACABOU, E OUTSIDERS, VENDE BUSTER, E EKEN DARK, KIKKA, FLIT, ELE, GENTIME, UUUU, UÉ, OPERADO, VAI SER, VAI SER, VAI SER, VAI SER, OUTSIDERS, VENDE BUSTER, VENTIME, GENTIME, CARAMBA, VELHO, COMEÇAMO COMO, VELHO, MEU AMIGO, TEM NADA MELHOR DO QUE COMEÇAR OPERANDO O JAMIE GUARDANDO ARMA, NÉ, VELHO, E O TIME da Outsiders, forçou o round, tem scout, tem Cezeta, só o Jamie, né? Que, inclusive, deve ter ficado meio pá aí, né? Dropou a scout. Bomba plantada. Aqui é 2x0. Se bobear, acabou, velho. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, né? Tá. Cai o Yekindar, o Art também morre, cai o Fleet, Jamie, é só o Kikika, tudo nosso. Tem, tem Ed, velho. Passou o drop pelo L, vai pegar com o HE na mão, né? Molotov pra cá, Molotov pra lá. E nessa daí o Cacerapitra matou os dois de Galiar, vem Smoke, dá ligação, Fleet mata. O Fleet é bom, velho, eu falo. Olha aí, ó, Pocão, eu falei que esse Fleet aí, ele é embaçado, cara. Toma, então. Drop. Que isso, Kikiusaça do drop 2x2. Tá, onde o Fleet tá. Cacerato, drop, drop, Cacerato. Vai ter que esperar muito, Kikika tá vindo varrendo tudo, ó, olhando cada detalhe. E nessa daí ele vai pegar o Cacerato de lado, ó. Pegou o Cacerato de lado. E aí é um x2, será que dá? O drop já matou um, ele vai ter que matar mais dois. Valeu, 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 valeu. Que isso, Fleet? Olha o Fleet, nossa. Meu Deus, matou praticamente três ali, né? Calma, Cacerato, duas kills, mais uma. Nossa, tomou farado. Nossa. Meu Deus, Fleet. Vai dormir, cara. Cara, foram 5k do Fleet, e esse do Fleet. Ele é bom. Ele matou todo mundo, velho. Beleza. Aê! Beleza. O Cacerato tá olhando ali, né? É uma Kairói, ele já passou pro safe. O safe tem colete. O Jamie mata o safe, tava com colete AK, agora vai pro Arte. Tem colete ali o Arte. O Yekindar tá esperando, vai de um lado, vai de outro. Passou a ligação. O Arte consegue aqui o pra cima da ligação. O Yekindar fica numa situação que tem o TR na base. Olha lá. O Yekindar vai ter que matar o Yuri. Consegue matar o Yuri. C4 plantado, 3x3. Já invadimos, né? A parte da Jungle. O Jamie erra o tiro. Ainda não tá tão bem na partida o Jamie. O Drop tá esperando. Vem a Flash. Trade. Trade. E aí guardou. Guardou. Toma, cara. Que roundassu, mano. Porra, cara. Porra, com o Maká, né, velho? O Maká, herói, tá aí. Mas o Yuri ganhou esse round. Enrolando. Lá no meio. A Arte. Porra, aí o cameraman, eu não sei onde ele foi, tamo tendo aí, né, reflexos de Fire League. Tem que perdoar, que a furia é difícil de ir até o âmbito de câmera. Não sabe o que a furia vai fazer. Toma. Beleza, hein, Drop. Eu tô traumatizado, minha menina. Tô traumatizado, velho. 2x2, 2x3, né, na verdade. Ó, ó, planta, planta, porra. Nossa, mas os caras leram da hora, hein. Pô, mas esse plant aí do save vai ficar legal, velho. Ele consegue aí, ó. Vamos ter fé. Se ele pegar essa kill no flit aí, vai dar pra ter fé. Se ele não pegar, acabou o round. Ai. Ele escutou, ele escutou, ele escutou. Ele sabe. Ele acertou. Cacerato. 1x2. Hoje tem, hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Olê! Aqui acabou, é o Rei do Bracinho. Hoje tem Clutch do Cacerato. Olha. Essa tela do Cacerato é linda. Bonita, né, velho? Atenção aí, viu, pais. 4x5. Agora é acalmar, agora é acalmar. Beleza, beleza, beleza. Calma, agora é acalmar. Isso, mais um pouquinho. Pega espaço. Hum, C4 é deles. Olha a costas, alguém. Desconfia daqui a pouco. Ai. Beleza. Boa. 3x2. Tá olhando. Já tá olhando. O Drop já tá ligando. Toma, Marreca! Toma, Marreca! É que... Olha, Iekindar tem que guardar porque é o Jamie. O Jamie já falou onde você acha que você vai. Nossa, essa W não lhe pertence, né? Sete a dois. O que você acha que você vai com essa W, Iekindar? Bonita sua W, né, Iekindar? Porra! Mas tá aí, ó, o amigo. Beleza, C4. Que beleza, hein? Nossa, o C4 jogou muito esse round. Pô, essa... Outsiders aí tá um pouco magra, hein, Tigrão? Olha, Iekindar. Tá nada, velho. Parece que tá dando bala mesmo, porque os caras é ligeiro, velho. Caiu o Arte, caiu o Drop. Eu até retiro o que eu falei. Olha o Yuri, ó. Esperando. Olha lá, velho. Dá na cara. E vale lembrar também que no começo do mapa, o que o Fleet tava aprontando, velho. Não dá nada. 8x3, tá bom. Eles vão pegar duas AW. Quer duas AW? Ó, entramos na B. É um round, né? Forçado nosso. Tinha 4K, o Seita, o único que não tinha arma. Vai caindo o primeiro Arte, cai o Safe. Terceira kill já do Buster, só o Drop. Não conseguimos pegar uma kill. 8x7, tá ótimo. 8x7, tá bom, velho. Vai ver o pé. Não vai. Ai. Caramba, não dá pra ver. Nossa. É muito difícil, Lima. Mas vai vir a flecha aí, eu acredito que tem a perfeitinha aí. Pela posição, ó. Do lado do vaso, né? Caramba, chegou já a cavalaria toda aí do time da Outsiders. Já empata aí as kills, Fleet duas. Cacerato mais duas também. 2x2. Ah, nossa. Tem 12 segundos. C4 vai ser plantada. Safe e Cacerato contra Jamie e Buster. Nossa, aí deu uma machucada legal no Jamie. No Jamie, no Safe. Olha a bunda. Vazou a bunda, aí tomou nela. Matou. Valeu, né, velho? Valeu, valeu. Esse hand saiu muito bom até. Esse enrolou um pouco, né, velho? Bora, vamos embora. Ó, plantaram pra base. Beleza, Yuri, calma. Ó, põe a cabecinha. Põe só a cabecinha. Ai, tomou um de HP o Arte. Já tem base. Beleza. Corre, corre daí, Arte. Corre mais. Opa, caiu mais dois. Beleza. Boa, o Arte fez artes dois. Ai, ai. Ele caiu lá no CT. Ai. Toma. Já clica de novo, já clica de novo. Já defusa. Olha lá, confia, tem dois. Só defusa, só defusa. Beleza. Beleza. Vamos. Brasil. Era o jogo. Será que o Carcerado fez isso aí? Que ele saiu dando tapa na cara de todo mundo, velho. Caramba. Era a guarda aqui, velho. Vai ser guarda, eu acho. Tem que guardar. Perderam o jogo. Perderam o jogo. Beleza. 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 Olha o safe, velho. Beleza. Acabou o jogo. Brasil. Brasil. Jamie ali esperando alguma coisa, né? Na ideia de que o CT não soubesse que ele tem uma W. Fez o avanço. Que isso. Loucura, né? Rolando uma loucuragem. Ai. Lá do Yuri. O Art chega cachorrando. Drop. Pega uma. Yuri. Drop. Art. Que beleza. Vamos. Olha o Art, velho. O que é isso? Saiu da janela pulando o Jamie P9 e põe até a van. Que beleza, velho. Os caras estão sem a C4. C4 é nossa. Tudo nosso aí, cara. Aqui. Tentaram a pegada P do Jamie, mano. Não teve nem o que fazer, velho. Só correram mesmo. 12 a 8. Guardaram as duas armas. É. Vão ficar nessa situação de ter a Zakai herói. Duas. O time da Fúria vai ter a arma. Faz a economia um pouquinho. Jogo encaminhado aí pra gente... Pô. Se tudo der certo, fechar. Olha que o Drop, né? Ele tava bem ligeiro, velho. Aí. Hum. Caiu o Cacerato. Caiu o Art também. O Safe mata o Fleet. É 4x3. O Yuri, ó. Pega na passagem. Pega. Beleza, que quer. Bela passagem, que quer. O Drop consegue mais uma kill. Beleza. Boa. Ele é perigoso. 2x2. Jam time. O super, super, super vilão Jamie. Clutch safe drop contra ele. Vamos, velho. Agilidade aí, rapaziada. Pô. Como é que, velho? Um descobre. Pega na mão do outro. Fala. Vamos. Vamos. Olha lá. Ele gosta disso, Guilherme. É. Ele gosta, velho. Ele gosta disso, velho. 12x10. Pô. Vamos pegar essa primeira killzinha aí, Art. Ó. Ai. Tirou da... Olha, câmera bem. Olha aí, câmera. Deu. Beleza, beleza, beleza. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Deu sorte da beleza. Será que eles vão guardar no 3x5 agora? É, agora vai. Jamie falou. Você pula. O Jamie tá com uma vontade. É, você pula. E eu tô aqui, ó. É como eu fico, né? Olha aí, que beleza. É, ficou numa situação... Ai, toma um HS. Eu vou morrer. Mas o Art já desceu. Tamo bem. 13x11. Onde eu ia querer? Hum, calma. Vai pro Landinho. Vai, não vai. Hum, veio é... Beleza, Art. Beleza de flash, hein? Beleza, hein? Ah, e a C4 tá lá ainda. Tão indo buscar, né? Hum, tomou um pouquinho. Gelou. Deu um geladinho. É, bom pra dar essa gelada aí, ó. Tá encortando. Caramba, começou a tomar. Beleza, Art. Calma. Calma que a gente tem um cara L que pode ganhar esse round ainda. Vai devolver ainda. Não. É, quem pode tentar trazer... Ah, já sabem. É ele, o L mesmo. Mais um, sorte. Ah, já tá plantando. Beleza, mas ele já matou mais um. 3x3. 3x2, né? Aí é. Viu? Nossa, olha o Jamie, mano. Aí é agilidade. Jamie. Ah, mano. Aqui acabou. Não, velho. O que que é isso? Nossa, que cagada, velho. Meu Deus. Caiu a casa. Guardou. Guardou, guardou. Guardou aqui. Guardou. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Calma, safe. Ai, lá foi o safe. É 14x13. A gente não tem dinheiro, velho. Caramba, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, só um milagre aqui agora, né, velho? Hum, já viro ele. Relaxa. Beleza, Arty. Beleza, Arty. Pega as armas. Vai com tudo. Vai com tudo. Lutei a eles. Vai, Arty. Nossa, deixou com dois. Doi, tá em choque. Matou, finalizou. O Yuri já pegou a arma. Quer dizer, o Yuri tava com a arma do Arty. Tô indo pra B. A B é dele. A B tá lá. A B é do Arty no momento. Jamie mata o safe. O Arty tá marotado. Então, tanto faz aí a vida do Jamie. A vida do Arty também, tanto faz, na verdade. Porque é tiro de AW. Vai entrar liga ainda, velho. Olha, ó. Já avisou o cacerato. Beleza, Beleza. Opa. Acertou. Beleza. Que beleza, velho. Que round. Tá aí, ó. Round do jogo, velho. Round do jogo, velho. Beleza. Ai, cego. O Jamie matou cego. Enfleirou os dois. Matou os amigos. Toma. 4x2. Não pode perder esse 4x2. Guarda, Jamie. Guarda, Jamie. Guarda, Jamie. O Arty ouviu. É. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ai, meu Deus. Vai desconfiar. Vai desconfiar. Vai desconfiar. Nossa. Ah, ele tá mirando o palácio. Ele escutou. Ele escutou. Meu Deus. Tá plantando. Ai, meu Deus. 2x2. Era 2x4. O que que tá acontecendo aqui? Você já acalmava, cara. Meu Deus. Puta que pariu, cara. O Arty ouviu. Que raiva. Como é que esses caras não comemoram um round desse, velho? É uma gangue. É uma gangue. Porra, cara. Põe no cara lá do palácio, Cameraman. Vai rolar a trocação agora lá, ó. Quer outra? Quer outra? Mais troco. Erra, erra. Meu Deus. Deu chance, hein? Aê. Caralho, o que que tá acontecendo aqui? A B deles. C4 plantada. Beleza, Cacerato. Romba plantada. 3x2. Se você tem fé, agora, velho. O Yuri chega por trás, molotovando. Beleza. 3x1. 3x1. Junto. Junto. Já viu. Já viu. Meu Deus. Não é possível, cara. É muito azar isso aí, velho. Não é possível que esses caras ganharam todo esse clutch, velho. É, não dá pra gente ganhar um mapa desse, perdendo todas essas situações, velho. Viste o mundo, velho. Viste o mundo. Nossa, olha a queimada. É, a B é deles. Ainda não, calma. Beleza, Cacerato. Mais um. Beleza, Cacerato. Boa. O safe pegou mais uma kill. É só o Buster. Beleza. Vamos, velho. Vambora. Vambora. Brasil. É bonito te ver jogar, Cacerato. Brasil. Você é especial. Com aquela calma dele depois ali, é até irritante, né? Beleza, Cacerato. Tá bom, tá bom. Esse umzinho assim, tá da hora. Umzinho, mas a info. É um round que a gente tem um pouco menos de arma, né? Tem famas, MP, foda-se aí. Tem a W. Tem isso. É, esses caras são malucos, velho. Esses caras, velho. Contra... Olá. E vão mesmo. Opa. Ué, e aí, safe? Porra, virou animal geográfico? Tá filmando os animais? Porra, tá de brincadeira, cara. O cara vai sapão com a C4, velho. Pra pegar uma smoke. Planta aí agora, animal. Planta aí agora, animal. Porra. Tá aí, porra. É nóis. E a nota. E a nota. Brasil. Em vez de, né, tem o cara que chuta B, né? E o cara que erra. Tem burro sortudo, porra. Eu gosto de um burro sortudo, velho. Ué, é da hora. Um burro sortudo é da hora. Pra que é isso, Jamie? Ai, 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 Jamie. Esse que é o problema, velho. O Brasil gosta desse rolê de só. Um burro sortudo é quase que o jogo do bicho, né? Chama um jogo do bicho, né, velho? E aí, apocão. Vai ou não? Deixa com eles ou não? Explode essa porta, porra. Beleza, safe. Beleza. Beleza. 4x1. Aí. Agora tem que usar a calculadora. Não pode... Ah, vou fazer... Um dia alguém vai escutar o que eu tô falando e vai falar... Porra, vamos... Vamos testar isso daí? Você vai ver que é um bagulho indifícil. O que é esse negócio de leiteiro? Alguém me explica. Porra, Tico. Aqui a gente foi avançando um por vez. Um salve, viu, Tico? Vai te tapar ali, ó. Tá falando. Ele tá puto. Ele tá puto. O que vocês avançaram? Só eu tô vivo? Eu que avanço, pô. É uma brincadeira um negócio desse. Um round de eu tá vivo e você está morto. Olha lá. Mas essa BP é muito chata, velho. Caraca, velho. Ele não tá de brincadeira, velho. Pô, ele chegou forte, né? Ah, não sei, filho. Imagina na copa, né? Ele deu até fove. Não é? Imagina na copa ali mesmo. Mas olha, porcão, como é que eu sigo aqui a alimentação? Depois dessa linguiçada. Beleza, Arte. Esse cara deve ser descendente de italiano, velho. Ai. Beleza, Arte. Pô, acho que eu vou mudar pra M4 normal. Tá pegando, né? Um de vida, velho. Quando um de vida acontece, algo especial está reservado para o cachorro do Arte do Vigor, né? Ó, ó. Não precisa de mais, meu amigo. Não precisa de mais. Você já venceu, Arte. Para de querer ganhar. Olha lá. Olha lá, em choque. Só para deixar em choque, Liminha. Trabalhe, trabalhe. O mini Blame F aí, velho. Porra, esse menino é enjoado aí, ó. Ai. Ai, olha. Olha o timing. Olha o timing aqui, o que o cara acha, velho. Um de round. Ué, o Arte se matou. O Arte se matou. Aqui eu estou acreditando. Não é Fic. Quem estava ontem sabe, velho. Não é Fic. Não é, não é. Você tem que assistir isso daqui acreditando que a Fúria vai ganhar, velho. Quem está acreditando que a Fúria vai ganhar? Eu estou acreditando. Nunca ganhou sem acreditar. Não é? Será que não mesmo, Liminha? Não. Dá para perder acreditando que vai perder. Ou eu perder acreditando que vai ganhar. É, dá para perder acreditando. Mas não dá para ganhar sem acreditar que vai ganhar? Sim. Sim. O cara que fala, ah, estou na Mega Sena. Nem acreditava. Ué, se não acreditava, não ia ter. Ele não tinha jogado? É, não tinha jogado. É, presente. Não existe essa, pô. Isso aí é... É, se você parar para pensar, né? Até o cara que ganhou um sorteio, ele em algum momento, ele acreditou. Porque ele se inscreveu, né? Aham. Beleza, olha aí, ó. Olha que papo gostoso. Bora, bora, bora. Gostoso, vamos. Está perto, está perto. Caramba, esse trovão foi aí na sua casa, Pocão? Não, foi aí na de vocês, né? Eita, porra. Foi aqui, Liminha? Foi. Está com a janela aberta, Liminha? Estou. Uma hora você vai... Esquecer? É, você vai lá. Você já esqueceu, né? Você já esqueceu. Uma hora o negócio vai ficar feio para o teu lado aí, velho. Meu Deus, era 5x4. O Jamie consegue. Aqui o Fleet também, é 3x4 agora. A gente está em busca do 10. Eles imaginam o Yuri, né? É, eles imaginam o Yuri ali. Eles podiam... A C4 está lá para o fundo, Apocão. Lá dá para a B, né? Lá para a base. Eles vão ter que girar para essa base aí, ó. O Fleet está voltando. E tem, né? Ah, olha o que o Fleet acha. Ele achou o Yuri, ó. Ai. Ai. E o Jamie está todo desconfiado, ó. Todo desconfiadinho, ó. Olha lá. Todo desconfiadinho. Ai. Do Brasil. Ai. Ai, meu amigo. Ai, caralho. Esse round tem que trazer, senão esse primeiro tempo aqui vai ser um desastre, velho. Safe. Safe. Vai pegar. Vai pegar. Não vai, não. Vai. Vai. Não vai. Ele não vai olhar à direita. Por que ele vai olhar à direita, ó? Olha aí, o Buster todo tortão atirou nos joelhos do safe, filhinha. Meu Deus. Caiu a casa. Não tem kit. Não tem kit. 4x1. Esperar, velho. Que isso? Hoje tem clã de do cacerato, porra. Nem tem kit. Nem clicou. Não tem kit. Hoje tem clã de do cacerato, monstro, porra. Nossa. Nossa. Agora ele escutou. Agora. Beleza, tá ótimo Tá ótimo Não sonha não, velho Guarda, guarda 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 Não vai não, Buster Vai sim, sua mula Sua mula Só comendo, minha Outsiders, né Eles são uma espécie de guardião do Tcherun Pra mim, sabia, velho E é engraçado que a line antiga Também era, né Dos polonês, né São meio que os guardiões do Tcherun, velho 4x3, mais um round na desvantagem 1 minuto e 7 O safe tá esperando alguma coisa ali Se alguma coisa não vem Vem a flash Sai o tiro, né Ele é Aí, ó Ouvido agora no sapão E quem tá entrando é o Art, velho Que hoje, porra, velho Tá jogando o fino Vai fazer smoke Ficou com pouca vida O Jaime tá ali só esperando Ó Ai Cai O Art Não pegam a kill pra cima do Kikika Tá posicionado Vem mais um smoke O Jaime fica ali sem saber Flash aleluia Vem pro alto Drop Mata o Jaime Bomba plantada Põe no drop 1x3 Tira uma arma, drop Tá ótimo já Pode se esconder Pode se esconder Drop Meu Deus Adulto 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 Ele não vai direto Ele não vai Relaxa Tranquilo Ele não tá Não tá Tranquilo Humilha ele Humilha ele Humilha ele Relaxa Relaxa Humilha ele de novo MT né Valeu 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 Só uma arma viva Valeu 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 Já tava Isso O Fleet recuou Beleza Fleet Ai Como eles Ai Eles não sabem Ai Ai Ih Plantou 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 É drop E aí Yuri Beleza Olha que molotov E aí ó Elegante 2x2 E é legal Que é um 2x2 Pros cara aí Tá ligado Eles podiam estar guardando Eles tem que ir Eles tem que ir Eles podiam estar guardando Essas armas E agora eles vão Ó Ó Calma Calma Ai 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 Beleza Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Pô se os cara Atacasse uma flash Na B Agora Os cara iam se mexer Amolece Amolece Ai Tá mole Beleza Beleza O Buster não clica mais O Buster é horroroso Calma Velho Calma Ai Eu tô falando Velho J Time Corre ladrão Corre ladrão Aqui era 2x0 Seco em cima Agora tem um rodé Galera fala Que o fúria É o cacerato É esse Aquilo Pra mim o fúria É o arte E quando o arte Tá on O fúria Tá on Hoje ele tá on O fúria é embaçado Tigrão Você Você tá pegando gosto Pela fúria Velho Você tá que nem O velho vamp Eu sempre tive É que esse time Me deixa maluco O velho vamp Ele não gosta Do curry Mas aí Ele vai assistir O jogo do gold E aí ele se rende Velho Ai meu Deus 3x3 Ai meu Deus Mata todo mundo Drop Beleza Mais um Mais um Ó Beleza Vambora Mais um Olha E como é Terceiro mapa Fúria e Outsiders Daqui não passa É vertigo Aqui a gente vai ser espancado Tamo de CT O mapa ele tá mais TR Eu acho O Apocão jogou a toalha Sumiu Jogou a toalha o caramba Tá na hora da gente perder um pistol Não tá não? Tá na hora da gente virar um pistol 4x5 Porra a gente já jogou 4 pistols Ganhou todo 3 HEzinha hein No timing Nossa Ele vai dar fake click Ele não vai chegar clicando Vai acredita Ó Já nem clica Já to Ó mais uma Joga Acabou Já foi Já foi Nossa Tá todo mundo sem colete Agora Liminha 3 caras sem colete Porra Nossa Tá queimando Bicho Prop Calma É só o cacerado Cacerado Chegou a hora da gente perder o pistol né Chegou a hora da gente perder o pistol 1x0 1x0 É agora É agora Pelo ART Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai Não vai rolar Vai rolar O ART O ART Ele tem uma mesma áurea que você tem Gal Se você tá num eco e o outro time sabe que só sobrou você É que todo mundo já sabe que tá tendo esse taser É né Caramba velho E não vem ninguém velho Uns puntão Que absurdo Que absurdo Guarda o taser Toma então ó Toma ó Vai na música então né Vai ART Uma palhaçada né velho Olha aí velho É lá tiver em inglês Beleza Beleza É o país dos leiteiros É isso Ligiano É Leitônio Não Ai começou Entrega Entrega Porra a gente precisava começar bem velho Tá em choque aí Apocão Não não Eu só achei que não precisava ter dado essa avançada mesmo né A Fúria ela tem um estilo de jogo na Vertigo que é God Isso aí Eles gostam muito de brigar pela B no começo de round cara É isso Nossa Nossa A cabecinha do ART Nossa Aí o ART teve um pouquinho de sorte né Porque agora o Jaime vai ficar esperando a cabecinha do ART mais um tempão ó Nessa daí ele tá lá ó Não 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 Aí o ART já tá morto O ART já tá morto Calma calma ele vai aparecer no time set aí beleza 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 o tempo já já era já era não deu mais tempo que me deu mais nossa 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 beleza beleza vamos um pouco 4 a 1 eu vou dar um de 20 reais acabou nossa tá na mão nossa calma tá na mão calma beleza drop nossa aqui o grande hein para manter o espaço o que beleza calma 4x3 tá todo mundo bem de vida aí da gente o dia tá com 53 o equindar tá só com 25 o ral tem que tomar cuidado com esse flit né velho perigosíssimo beleza calma já já olá esse round aqui é por é esse é o proibido esse aqui tem ganha esse pro guarda eu acho que existe muito os caras até guarda nossa ver a molotov beleza beleza arremessado beleza velho ué ué meu deus ele tá com esse 4 ele vai pegar o round e o outro lado do drop em agora é um beleza e o cabelo não 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 4 de life cara mas ainda tá um 3x3 interessante não tá ruim ainda tá um 3x3 é interessante tem que lembrar que você tem dois cara de bloco sem colete é então por isso que é exatamente o que não tá de bloco tá com 4 e manter a calminha manter a calminha aqui o cano vazou ai opa opa beleza legal calma o ano ficou é guardar eu deixou com três de HP velho cuidado tem um sh Fornaz ah tá assim dava para defuso ai é round bem proibida aqui ver velho olha o round cinco a dois aqui acabou rapaziada o que que quendado caramba velho está aí doidão atrás de Kill né Toma então Toma então Beleza, duas kills, tá bom, tá bom Seis a dois, vamos buscar esse seu round agora Ai, split, mano Beleza, Arte, calma O Arte é o rei da rampa, velho Opa Beleza, Yuri Eu acredito que esse cara possa, calma, calma Calma Beleza, calma Pode, pode ter Um x1, um x1 É o cacerato É o cacerato, porra Onde tem mais um, Liminha Porra Esse Buster é horroroso, relaxa Ô, 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 ô Não vai dar bunda aí, não Uhuuu Vai, Buster Vai, Buster Brasil Tô falando, cara Porra Calma, relaxa, porra Brasil Tô falando Que beleza Já tem... Não é replay, não é replay Já emendou o replay com mais kill, Liminha Aqui E aqui quebra eles, hein Roundão aqui, hein Caramba, velho Esperta em safe Por favor, esperto Olha Beleza, Fê, beleza Beleza, garoto Boa Toma Caramba, o Jamie ainda matou o safe, né Parecia que ele não tinha nem clicado Tira a cara, Iurão Tira a cara Deixa o cara fazer barulho É o Buster É o Buster Olha lá Deitaram Cuidado É o Buster Toma, então Passa essa W pra cá, porra Tamo tranquilo, velho Tamo no jogo, velho Olha aqui, aqui Ai, papa Papa, Arte Papa, ai, papa mais Calma Deixa pro drop Caramba, os cara recuam quatro e um eco, né, mano Porra Caramba, velho Bando de vagabundo, mano Corre aí, porra Pra ver se alguém dá uma entregadinha de leve, velho Beleza Aí O Arte foi lá morrer, né, velho O Arte, ele não joga o CS que os cara joga, né, velho É foda, velho, é foda Não, não, volta pra lá, drogas Volta pra lá Não, não Não, não Ai, é confio O que é esse round, mano? Porra, velho Parece muito aquele round da Mirage que a gente perdeu, né, velho Opa Aí, ó Ó lá Nossa, velho Aí o cara vai olhar as costas agora Calma, mano Vai dar nóis aqui, guys Nossa, ficou de novo Vambora Vambora, porra Vambora Ó, ó Não, drop Você não joga ainda, drop Espera, drop Não é sua hora, meu bem Beleza Que beleza Porra Porra Acredita, porra Vambora, velho Vambora Vambora Que beleza, velho Meu Deus Isso aqui é 9x6 pra nós Meu Deus Isso aqui é 9x6 pra nós Só torce Tá Eu só preciso de todo mundo torcendo Olha Se desacreditar aí não vai ser Isso aqui é 9x6 pra nós Ó lá, a boca, a boca zicou aí vai zicar mesmo Acredita, acredita Agora se acreditar vai chegar Acredita Eu acredito Eu acredito Vai, você vai dar bracinho pro rei do bracinho, cara Você tá de brincadeira, Buster 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 Porra, Buster Isso aí, ó Você tá de brincadeira, Buster Amargal Você deixa Eu deixo O Superfúria tá demais Trazendo alegria Pega, 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 pega Pegou Pegou Ai, meu Deus Tá bom, velho 3x3 3 sem colete, mano Pô, mas tem as utilit... Hummm Aí caiu Caralho, o Cacerata Ele tava com tipo 4 utilitárias Ô, só plantar Eu já fecho aqui No só Vamos plantar Nossa... Beleza, beleza O câmera enganou nós Parecia que tinha morrido, né? Ficou vivo Só corre, Art Corre, Art Beleza, Drop Beleza, Drop Olê, 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 olê Acabou a barra Olê, olê, olê O meu time tá com a vaca, né? Meu Deus Meu Deus Atira no corpo dele, porra Vamo Vamo, porra Vamo, porra Brasil Que beleza Pelo amor de Deus, hein, mano Caiu já o safe 4x5 Décimo oitavo round O Art O Art Marota pra cima aí do cara do buraco Que isso? Olha o Art Lá foi o Art Beleza, beleza O Bombe B é nosso Calma O Bombe B é nosso Calma O que foi? O... O Fleet foi guloso Que beleza, mano Ó O Bombe B é nosso C4 plantada Meu Deus Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Não, valeu demais esse round aqui Esse é o round, hein, guys Ai Feito Plantou plantamos Não plantou Calma, plantou Não plantou, não plantou Plantou, plantou, plantou 3x3 Beleza, essa ganha não pegou em nada Guardou, guardou Não guardou Eles não vão, eles vão Opa Ai, ai 3x2 Tem um cacerato, porra Ó Põe no cacerato Mas o safe é bravo, calma Corta esse cacerato 1, 2, 3 e vai Se escondeu Cacerato, hoje tem E hoje tem mais, tem mais É o rei do bracinho, ele é o rei do bracinho Ele é, olê 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 Que beleza Que beleza Olê Não vai pegar a W não, Marreco Ele matou o cara e não pegou a W, porra Vai caçando Vamos caçando Vamos caçando Pode ir Pode ir Tá gulosão, hein Apocão Chá Vai caçando Vai sentando pela A o outro Isso Vambora, vambora Olha aí, tá gulosos Ei, 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 ei mas é para chamar quente grão que já tá todo mundo aqui ainda tem tempo de você chamar o seu primo distante e a sua mamãe e liga o seu celular eu tô ligando o meu agora agora eu tô achando que nós vamos perder você tá maluco apocão você tá maluco porra é a fúria velho é a fúria porra eu que fique nos anais da história que quando a fúria entregou o primeiro mapa eu fui o único que falei calma calma esse time me deixa maluco galera porra porra ganhado um time ganhar desse time eu vou falar para vocês é embaçado beleza 3 já é rolada 4x3 o carcerato bem olha humilhou humilhou já caiu o banco opera opera ele opera ele acabou porra que beleza que beleza porra super fúria velho olha aí velho